Você tem meu telefone, você tem meu endereço, quase não me procura Pode ser que me deixe, me funde a cabeça, me leva à loucura Você gosta de brincar, deixando ele procurar, mas eu nunca te acho Tô cansado desse churro seu, e não quero achar o ar de joelho Com os santos que eu sou, pode me esquecer Pode me esquecer, dessa vez pra nunca mais Arrasa o telefone, avisque o meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não morre, nenhum vai dançar Se não quer mais viver, então não me dê, nenhuma esperança Você tem meu telefone, você tem meu endereço, quase não me procura Pode ser que me deixe, me funde a cabeça, me leva à loucura Você gosta de brincar, te esconder e procurar, mas eu nunca te acho Tô cansado desse churro seu, e não quero achar o ar de joelho Você pode sofrer, pode me esquecer, dessa vez pra nunca mais Arrasa o telefone, avisque o meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não morre, nenhuma esperança Se não quer mais viver, então não me dê Você fala por aí que não me ama, mas eu já não senti mais nada Mas a noite, a pesadela em sua cama, a solidão na madrugada Ela é fora, a vez, a estudada E o menor, em sua cheia, dá pra mexicar Tô testada Candidato E o bikeira – Itajant São santas de paixão, talvez, ouvido, mas se propôs É uma tabumba Não me amada É um ser prevê, mas o sol se demanda Quase tudo pra dormir, não adianta Tá me lembro de saudade, por amor Não vem me procurar Quem me perfeita ou chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e casa Não se abriste a gente Quem esquecer ou chora Vem, volta, vê a cama Se ainda perca o som É que a vida me ama A música aqui vai estar no meu DVD Eu vou gravar no próximo dia 2 de outubro